Fala galerinha, beleza? Oi galera! Hoje aqui na Terra do Contrário nós vamos descobrir o porquê falam tanto que os gatos têm sete vidas. É isso aí! E hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades desse bichinho. É isso aí! E aí, ficaram curiosos para saber mais sobre os gatos, não é mesmo? Então fiquem aí até o final do vídeo. É isso aí! Eu sou o Heraldo Kaminsky. Eu sou o Dev Kaminsky. E vocês estão prestes a descobrir tudo sobre os gatos aqui... Na Terra do Contrário E aí, galerinha! Beleza? Oi galera! Os gatos. Acho que todo mundo já ouviu falar que eles têm sete vidas, não é mesmo? É, exatamente. Mas aí a gente fica se perguntando... Será mesmo, Davi, que os gatos têm sete vidas? Ó, não sei não, hein pai? É... Também fico na dúvida, né? Mas ó, hoje a gente vai responder essa pergunta aí para vocês. É, mas antes nós vamos falar de algumas curiosidades que nem todo mundo sabe. Isso, olha... É... Todo mundo aí já deve ter escutado, né? Que os gatos, eles odeiam água. Mas olha, dependendo da raça, né? E como esse gato foi acostumado à água, eles podem até gostar de um bom banho. Algumas raças, como por exemplo o Angorá, adoram tomar um banho e sempre estão em busca de torneiras para se refrescar. E alguns chegam até pular dentro de vasos sanitários. Imagina, cara, pensa em você chegando em casa e dando de cara aí com o teu gato dentro do vaso sanitário. Imagina isso assim. O que você ia fazendo aí? Ah, eu não sei, né? É? Eu ia ficar em dúvida o que eu fazia. Não, pelo amor de Deus, imagina. O que a gente vai fazer com um bicho desse debaixo d'água ali? E como ele se jogou dentro de um vaso sanitário, provavelmente vai ter que dar outro banho. E com certeza ele vai adorar. É, já que ele gosta tanto de água, né? É. Toma outro banho, né? É, toma dois banhos. É, mas um banho limpinho agora, né? Uma outra curiosidade aí sobre os gatos, é que na Idade Média as pessoas acreditavam que se cruzassem com um gato preto na rua, dava muito azar para eles. É, mas por outro lado, lá no Japão, os gatos são símbolos de muita sorte. E se alguém cruzar com um gatinho na rua, provavelmente vão levar para casa. É, bem isso, né, Davi? Ah, e uma outra coisa, é... Ao contrário do que muita gente pensa, os gatos podem ser adestrados e aprendem muitos truques bem legais. É, é um processo um pouco mais demorado do que adestrar um cão. Mas sim, os gatos podem aprender muitos truques. É, agora pense você em casa aí. Chegando, vai falando para o gatinho assim, senta gato. Agora fala. Ele vai, uou, 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 finge morto. É, fez o que legal? É, agora eu fiquei com vontade de ter um gatinho para ensinar esses truques. É, deve ser bacana, né? É. Se você tem gato em casa, experimenta fazer uns testes para ver se ele aprende a sentar, da patinha. Sim. Uma outra curiosidade aí, bem legal sobre os gatos, é que ele passa aí dois terços aí do dia dormindo. E sabe o que isso significa? Que durante aí nove anos de vida, ele vai passar apenas três anos acordados. Imagine só para um gato passar tanto tempo dormindo. E outra curiosidade é que o cérebro do gato é biologicamente igual ao nosso. Tem uma parte do cérebro que é igual ao nosso, que é responsável pelas emoções. Onde já só é a sangra? A senhora não sabia. O gato tinha uma parte igual ao nosso do cérebro. Imagina que loucura. Vocês sabiam disso? Que o gato tem um sensor ali igual ao nosso ali, que cuida da parte das emoções? Pois é, né? É, então, olha, acho que é por isso que ele olha para a gente, com aquela carinha, de que sabe bem o que a gente está falando, né? É. Então, nossa, fiquei até com medo agora. É, está com medo? Se você tentar fugir de um gato, ele corre até 49 quilômetros. Nossa, imagina isso. E outra, ele pode pular cinco vezes a sua altura. Pense, cara, eu não consigo pular metade da minha altura, quem dirá pular cinco vezes a altura ainda. Pois é. Não dá. Não raja o joelho para ficar pulando tão alto. Não tem como. Ah, e Davi, conta aí para a galerinha. Por que os gatos gostam tanto de verem se esfregando assim na gente? Então, claro que eles estão querendo demonstrar carinho. E quando eles vêm se esfregando na gente, eles já estão querendo marcar território. Mas não se preocupe. Isso, eles só estão querendo mostrar para os outros gatos que esse humano é dele. É, então. E você aí achando que você era o dono do gato. Pois é. É, mas não. É ele que manda em você. Por isso que ele já avisa para os outros. Ó, esse humano aqui é meu, não mexe. É. E ó, uma cruzagem bem bacana. Os gatos, eles têm 12 bigodes em cada lado do rosto. E esses bigodes é como um sensor para passarem buracos. E se o bigode dele passar, ele sabe que o corpo também vai passar. Olha só, você viu que legal? É. Então, cuide em meio dos bigodinhos dele. Ele não vai cortar porque senão ele perde esse sensor aí para poder passar em fresco. É, esse sensor é muito importante. É, então. Imagina, ele estava tentando passar o bigode em rosca. Ah, não. Ali eu não vou, eu não vou passar. É, porque se ele não tiver o bigode, ele vai tentar passar aí e acaba ficando preso. Acaba entalando. Vai escurricado. Exatamente. Então, cuida dos bigodinhos dele. Ah, e uma coisa bem importante. Você nunca deve dar de comer ao gato, tipo cebola, alho, tomate, batata, chocolate, né? Tem gente que dá chocolate para o gato. Uvas e o leite, né? Embora ele não seja tóxico aí para o gato, mas pode dar uma irritação aí no estômago dele. E ele pode ficar aí com gases e até mesmo com uma diarreia. E também não podemos dar comida de cachorro para os gatos, pois pode fazer muito mal a ele. Ah, e outra coisa. Eles passam um terço do dia se limpando. Ou seja, ou eles estão dormindo ou eles estão se limpando. Bem isso, né? No começo a gente falou ali que ele fica dois terços dormindo e um terço se limpando. Pois é. Por isso que a gente vê o gato, né? Ou ele está lá dormindo ou você encontra ele lá, está se lambeio. Bichinho, vida boa, né? Então agora vamos à grande questão, né? Davi, e aí, meus gatos, eles têm sete vidas? Não. Ah. É, eles iam adorar ter sete vidas, mas infelizmente eles só têm uma vida. Pois então, isso aconteceu porque os gatos, eles têm uma facilidade muito grande aí de escapar, de se machucar e até mesmo de morrer. E quase sempre, quando eles caem, eles sempre caem ali em cima das quatro patas. É, eles ganharam essa fama por ter reflexos muito rápidos e quase sempre escapar de se machucar. Pois é, e olha, como vocês estão vendo aí no vídeo, ele tem um reflexo muito rápido, né? Ele gira e ele cai ali sobre as quatro patinhas, ele é muito rápido. É, mas esse experimento jamais faça aí em casa, pois pode machucar o bichinho. É, exatamente. Então, tanto que a gente pegou o vídeo já pronto, porque a gente não ia fazer isso com o coitado do gato, né? Ah, e vocês sabiam, né, que os gatos que nascem totalmente brancos e de olhos azuis, eles são surdos? Olha, e isso acontece por conta de um gene que acaba afetando ali a audição deles. Mas não se preocupe, pois isso não se aplica em todos os gatos dessa cor, pois o gene age de maneiras diferentes nos gatos. Ah, e uma outra curiosidade aí, né? Vocês já se perguntaram por que os gatos milham ou ronronam? Essa é a forma que eles usam para se comunicar, ou para chamar a sua atenção e mostrar que alguma coisa está errada. Isso, exatamente. E olha, e se algum gato aí ronronar depois de você fazer carinho ou dar comida para ele, isso quer dizer que ele está feliz e tranquilo. Então sempre agrade esses bichinhos, para que eles sempre ronronem para vocês. Ah, com certeza, né? Então cuidem bem dos bichinhos aí. Ai, eu não consegui fazer, poxa! Vai, faz, faz para ficar assim. Não, vai ficar assim, eu dei para eu, preto e branco, né? Quer que eu vire gato aqui? Faz, vira gato. Vamos, Próximo. E aí, galerinha, o que vocês acharam do nosso vídeo de hoje? Legal saber mais aí sobre os gatos, não é mesmo? É, bem legal. E agora a galerinha sabe que os gatos têm apenas uma vida e passam boa parte dela dormindo. É, ou se limpando, né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. É isso aí. E olha, se vocês querem saber mais aí sobre os animais, é só assistir esse vídeo aqui embaixo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. É só clicar aqui do ladinho. Exatamente. Olha, e a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário. Até mais, galerinha. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, vou lá dormir. Tô indo.